E aí família 108, como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Tudo na paz? E aí gatinha, tudo bem? Bem, ó, vamos lá, já vou começar esse vídeo aqui, dando uma dica pra vocês. Já falei sobre isso aqui um tempo atrás no canal, mas vou falar de novo agora, beleza meu irmão? Maravilha, ó, motor frio, beleza? A moto ficou o dia inteiro parada. Tô pegando aqui na saída do escapamento, vamos lá. Um erro que muitas pessoas, não iniciantes só, né, cometem, mas até pessoas que já estão andando há um bom tempo com a moto. Qual é o ideal que você deve fazer? Vai sair com a sua moto, mano? Se possível, liga ela e deixa ela aqui assim, ó. Ligada pelo menos alguns segundos, tá ligado? Um minutinho, dois minutinhos, deixa ela ligada um pouquinho, por quê? Eu vou te falar aqui, o óleo do motor, a moto ficou o dia inteiro parada, então ele escorreu e tá todo concentrado aqui embaixo. Quando a gente liga o motor da moto, o motor começa a trabalhar, beleza? Aí o óleo vai começar a circular por todo o motor, beleza? Até ele chegar aqui em cima, pra preencher, começar a correr aqui, pela parte do cabeçote, subir, lubrificar as válvulas, tudo. Leva algum tempo, mano, um tempinho, tá ligado? Então, qual é o correto? Liga, deixa o motor começar a trabalhar, deixa o motor começar a lubrificar corretamente. Vai começar a andar com ela, que nem a gente já falou um pouquinho aí, passou o quê? Um minuto. Já é fã humano? Não dá. Tô saindo, não dá pra deixar parada um pouquinho. O que você faz, então? Você vai colocar a sua marchinha aqui, ó. Vai andar com ela desse jeito aqui, ó. Primeirinha de leve, deixa eu ligar meu farol. Primeirinha de leve aqui, ó. Sem forçar, você vai andar com a moto, sem forçar as marchas, beleza? Beleza, você vai andar aqui dessa maneira, ó. Motor com giro baixo. Isso, pra quem não consegue, deixa ela ligada pelo menos alguns minutinhos antes de sair. Pelo menos, mano, pelo menos dois a três minutos. Já é o suficiente pro óleo correr legal ali pela parte do motor ali, a parte das válvulas, ó. Já joguei marcha pra cima. Segunda marcha. Lembrando, o ideal é motor, moto parada um pouquinho lá, ligada, ó. Já joguei marcha pra cima de novo, ó. Terceira marcha. Andar na muralzinha com ela até ela dar uma lubrificada legal. Pra depois você começar a meter marcha. Pra depois você começar a sentar o sabugo nela, beleza? Por que, Jefão? Isso aí, mano, você vai ajudar a saúde do seu motor. A vida útil do seu motor vai durar muito mais. Uma pessoa que cuida da moto dessa maneira, tem um motorzinho bom aí, por muito mais tempo na vida, tá ligado? Seu motor vai durar muito mais, muito mais mesmo. Por que que eu falo isso, mano? Muitas pessoas... Nossa, mano. Que visão, parça. Que visão. Deus é perfeito demais. Muitas pessoas, pessoal, tem esse costume de ficar saindo desse jeitão. E o motor, com pouco tempo, já começa a bater biela, já começa a bater válvula. Começa a bater tudo. Porque também tem a ver com o cuidado que a pessoa tem. Mantenha as suas trocas de olhos todas em dias. Se a sua moto tem um trip, igual a minha aqui, tá ligado? Ela tem um trip, tá vendo ali? Eu vou apertar o botão. Ela mudou aqui, ó. Ela tá com 17.907 km rodado, original. Eu mudo aqui, ó. O trip tá 698 km. Ou seja, quando eu troco, toda vez que eu troco o óleo, eu zero esse trip aqui, tá ligado? Mano, acho que a minha viseira tá mal encaixada, velho. Eu zero esse trip. E aí, o que acontece? Toda vez que tá chegando ali, batendo... Eu não troco de mil em mil quilômetros, certo, pessoal? Eu troco com dois mil quilômetros, dois mil e quinhentos. Nessa faixa aí é o que eu troco. Beleza? Então, quando eu dar a minha quilometragem, eu sei que é hora de trocar o óleo. Eu vou e troco e já era. Então, mantenha... Se você troca de mil em mil, mantenha seus mil em mil legalzinhos. Mas também cuida da saúde do seu motor dessa maneira. Seja carinhoso com a sua moto. Essa é a maneira correta de você ligar a moto de manhã, sair com ela, firmeza. Tô saindo pra fazer umas entregas, pessoal. Já vou sair pra... Já vou aproveitar pra gravar uns conteúdos da hora pra vocês, pra gente tá postando aí no decorrer da semana no canal. Vocês gostam de vídeo noturno? Tem bastante gente elogiando e falando, ô Jeffão, grava mais vídeo à noite pra nós. Traz mais vídeo noturno. Outros pediram pra trazer vídeo noturno na pista, pegando pista. Até porque pediram dicas pra andar na pista à noite, né? Tem um pessoal que falou que vem do trabalho à noite nas pistas, aí os farol dos carros atrapalham pra caramba, tem medo, acaba andando devagar demais, aonde não é pra andar. Então, vamos trocar essa ideia, bater esse papo. Beleza? Mano, eu vou ter que tirar esse capacete, mano. Porque minha viseira, eu tô sentindo que ela... Eu troquei a viseira, tá ligado? Eu sempre ando com a viseira espelhada. Sempre. Mas como eu tô... Vou pegar a pista, mano. Aí não tem jeito. Sem iluminação nenhuma. Só a iluminação do farol. Por mais que eu tô usando uma super LED... Caraca, mas o farol deu... O farol não, a moto deu uma derrapada ali. Será que foi numa pedra? Por mais que eu tô usando uma super LED, mano, tem uma iluminação top. Ó a valeta. Vamos puxar aqui, hein, ó. Pra não bater. Puxa. Ó o carro, dá uma buzinadinha pra ele ver nós. Aqui tem outra valeta, tá ligado? Só que não vai dar pra puxar, porque tava vindo outro na mão contrária. Valeta que eu falo é, na verdade, é um buraco, né, mano? Os caras cortou a rua ali pra fazer alguma ligação de água, de esgoto, sei lá, e... Ficou aquele corte zoado, aberto até hoje. Ó, talvez vocês tão ouvindo um barulho de vento aí, forte. Minha viseira, mano, tá mal encaixada. Então eu vou parar ali... Pra me consertar isso. E eu vou continuar metendo marcha aí... nos vídeos pra vocês, firmeza? Vou responder algumas perguntas que me mandaram. Se você também tem alguma dúvida, posta aí pra nós aí, que eu vou estar lendo o seu comentário, vou estar respondendo. Tô lendo e respondendo todos os comentários, firmeza, pessoal? Tô respondendo comentário de até um ano atrás, mano. Então nós vamos gravar o rolêzão pesado ali agora no... Na pista e vou gravar o rolê todo. Um monte de gente me pede vídeos mais longos. Ah, Jeffon, você faz vídeo muito curto. Então agora vocês vão ter vídeo longo na cabeça. Mas assiste tudo aí. Conheço aquele casal ali. É isso aí. Tamo junto. Forte abraço. Obrigado que é nóis. Depois é nóis de novo.